Das horas que o dia tem Apenas uma traduz Toda a felicidade minha E é hora do meu bem Comigo o pleito do aveio Abraço dado à tardinha Levo-o sempre até casa Ao chegar à sua posse Cheio de tanta alegria Num beijo louco e amoroso Digo-lhe a Deus ansioso Pela hora do outro dia Uma hora de amor chega bem Para fazer uma vida foder Uma hora por vezes contém Do amor a profunda raiz Neste mundo sem alma e sem cor Quando um dia se gosta de alguém Dá-lhe mais uma hora de amor Que outras mais sem amor Sem ninguém Um relógio do destino Há que atender sem gastar Horas com conta e medida Numa só hora de vencer Numa insono a perder Todas as horas da vida Há quem leva a vida inteira Buscando diariamente Horas de brilho e de prazer E morra de angustia e dor Por uma hora de amor Que nunca chegam Que nunca chegam a ter Uma hora de amor Chega bem Para fazer uma vida fluir Uma hora por vezes contém Do amor a profunda raiz Neste mundo sem alma e sem cor Quando um dia se gosta de alguém Dá-lhe mais uma hora de amor Que outras demais sem amor Sem ninguém Aplausos Música Música Neste mundo sem alma e sem cor Quando um dia se gosta de alguém O dá-lhe mais uma hora de amor Que outras demais sem amor Sem ninguém Aplausos Obrigado.